Deixa eu te fazer uma pergunta sincera Raspara a tua cabeça na maldade? Ou tu ficou calvo mesmo? Ei, mãe O que você tá fazendo com essa mãe na mão? Eu acho que tu não quer Responder O cara foi lá Chegamos aonde? A gente vai visitar nossos amigos Lugar perigoso Eu não quero ser preso Já vou avisando logo Por que você seria preso? É que a gente faz coisa errada Tem que tomar cuidado com os policiais Você tá guardando droga aonde? Não me fala que você guardou droga na bunda Não, não Não trouxe drogas Eu não uso essas coisas e não vendo essas coisas É que eu assalto banco e shopping Olha lá Vai Vai Olha eu assalto o shopping Eu assalto o banco Tapa duplo Maricondomínio Maricondomínio Não, não, não Tô brincando Tapa duplo por que? Isso é coisa esquisita Fica de boinha os dois Fica de boinha os dois Vamos logo Eu bato nele Na cama Durante o dia E por aí vai Ele gosta de lapada na rachada Informação demais Esse cara aqui já tá barrigudinho Por causa de você Sim, sim Aliás eu tenho que até parar um pouco de bater Porque ele tá grávido O Jorjão vai nascer Jorjão? Jorjão? É o Jorjinho É o Jorjinho Galera, a gente tá moscando aqui Mas estão esperando a nossa visita Vamos lá então É verdade Vamos lá ver o CV Vamos logo Vamos lá Peraí, peraí Ninguém injetou droga aqui no cu Não, né? Não, que isso Não, não Tu tá com ferro aí? Ah tá Não, só pra saber Vai que alguém curiu um negocinho Ó aqui ó Ó o ferrão Ó foi mal É teu homem Ó mal chamba Você vai deixar ele pegar no meu piruzinho? Não, não Calma aí cara Calma aí cara Não, você tá grávido Calma Você pode perder o bebê Calma cara Calma Galera Ó Deixa eu falar uma coisa Se apitar É porque o Shifu Quer me dar agora Eu vou ter que pegar ele aqui no meio da cela Vamos ver Ai eu tô com medo Passou 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 Agora tá bem Vai Galera não apitou não Eu achei que ia apitar Mas tá de boa Vai lá Shifu Boa sorte Esse aqui dá sorte Esse aqui de chalida Eu acho que vai apitar em mim Não acredito Calma aí Calma aí Calma aí Tira aquele bagulho lá Tira aquele bagulho lá Deixa eu tirar Tu esqueceu Tu esqueceu Calma aí Calma aí Pera aí Pera aí Tu passou Tu apitou também Calma aí Calma aí Ele apitou também Tem que jogar no lixo Pera aí Tu apitou também Tu apitou também Tu apitou também Mas é a primeira Eu não fui treino Pronto Pronto Joguei Vamos passar Vê se vai apitar Se apitar O pai se tira Vê se vai apitar Não apitou Agora é você Tira o ferro Tira o ferro Galera rapidinho aqui Deu certinho né Caralho Que impressionado agora Era o ferro mesmo Era o ferro mesmo Aqui que guarda as cueca Depois de pegar sabonete Do chão Esse cara tá sabendo demais Esse cara aqui tá sabendo Ele tá sabendo demais Pois é Meu tio que me contou, meu tio que me contou. Ixi, bom, vamos... Meu tio, meu tio é... Eu acho que é melhor a gente prosseguir que nossos amigos estão esperando a gente. Vamos lá, vamos lá. Que lindo, cara! Que lugar maravilhoso!